Boa tarde, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um conteúdo top da Máximos SMS, que hoje nós iremos tratar sobre a parada cardiorrespiratória com livro de cabeceira, com livro de emergência, com o emergencista que sou, é esse livro Emergências Clínicas da USP, e nós iremos trabalhar hoje com você, com conteúdo top exclusivo, para nos posicionarmos em algumas situações de emergência. E hoje quero trazer como exemplo um estudo que foi uma defesa de um estudante de segurança no trabalho, que ele relata o seguinte caso. Estava no refeitório de uma determinada indústria, de repente houve-se um grito e agitação, muitas pessoas agitadas, aquele burburinho acontecendo, e corrigendo para um lado, corrigendo para o outro, sem saber o que fazer, e ao aproximar-se ele observou que existia uma pessoa com as mãos no peito e gritando, só que ele percebeu um padrão respiratório um pouco diferente, que fazia... Essa respiração pode ser oriunda de um engasgo, ou pode ser uma coisa chamada de gasping, que era o caso desse jovem. Ele estava gaspingando, não era engasgo, era um gasping. Ele não conseguia respirar por motivos ainda não elucidados, mas que a posteriori ele desenvolveu uma coisa chamada de PCR, parada cardiorrespiratória. E nesse momento que ele parou, o jovem tomou algumas condutas que eu não irei tratar das condutas deles e sim das condutas que nós devemos tomar ao se deparar com a situação de emergência desse nível. Vem comigo que eu vou falar de uma coisa com vocês hoje chamada de BLS, Suporte Básico de Vida. No Suporte Básico de Vida, uma das primeiras primícias que eu, você, máximos que sabe que faz, fará a seguinte coisa, primeiramente isolar o local, afastar os curiosos e manter a calma. Fazendo isso, você garantirá mais que 40% da ocorrência em suas mãos. Aqui quem você fala é Sidney Venasso Xavier, emergencista, que iremos tratar mais a mais a bem no profundo esse tipo de atendimento. Eu conto com você para fazer a diferença na vida dessas pessoas, porque através das suas mãos você pode mudar vidas. E eu sei que com a Máximos você começou agora a mudar a vida de muitos. Então, primeiro elo, primeira coisa, garantir a segurança. No primeiro elo é ligar para o serviço de emergência. Ah, Sidney, qual o serviço que eu devo ligar que eu não sei para onde eu vou ligar? Calma. Você liga primeiramente para 192. Por que 192? Porque é um serviço que conta com a equipe médica e vem com todo o aparato necessário para dar continuidade a um trabalho que você iniciou para garantir uma boa sobrevida para esse paciente. Então, eu, você, ao se deparar com a situação dessa, isolou o local, iniciaremos o primeiro contato com a vítima. Então, senhor, 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 se ele não responder, eu passo para outro, que é o estímulo doloroso. Isso simultaneamente e muito rápido, porque a cada um minuto que eu deixo de comprimir o tórax, ele perde 10% do índice de sobrevida. Então, quanto mais precoce eu comprimir o tórax dele, melhor a sobrevida desse paciente. Então, meus queridos, observem comigo. Primeiro elo, eu isolei primeiro elo, ligar. Segundo elo, comprimir o tórax. Sidney, como é que é feita essas compressões? Essas compressões são no centro do externo, de forma que eu afunde 5 centímetros de profundidade a cada compressão, e nessas compressões eu possa mensurar se a minha compressão está com qualidade ou não. Mas antes de você comprimir esse tórax, você já fez o primeiro contato, você já fez o estímulo doloroso, e vai checar o pulso. Só que nesse checar o pulso, você vem no pulso radial, procura o pulso e não encontra pulso. Ah, professor, por que eu vim no pulso radial e não encontrei? Muito simples. No pulso radial, você não encontra, porque a vítima está apresentando uma coisa chamada de vasoconstrição periférica. Nessa vasoconstrição, os vasos das extremidades se contraem para concentrar o maior volume de sangue na parte central. Então, qual seria o lugar mais adequado para você, para eu fazer a checagem desse pulso? Pulso carotídeo. A recomendação é que você pressione aqui, e essa pressão que eu posso ficar checando, geralmente eu não posso passar de 10 segundos, ou seja, tem que ser muito rápido, justamente por conta do índice de sobrevida. Então, ele chegou lá, o rapaz estava lá, ele isolou a área, conseguiu alguém para isolar a área, a área foi devidamente isolada, nesse momento que a área foi isolada, iniciou a ligação e ele começou o processo das compressões. Tórax desnudo tirou toda a camisa, expôs o tórax, observou o tórax e começou as compressões. As compressões realizadas no centro do externo, afundando a 5 cm de profundidade, e nessas compressões, como foi uma parada evidenciada, ele viu o momento da parada, na empresa existia uma coisa chamada de desibrilador externo automático, o famoso DER. Então, ao chegar o DER, ele colocou o DER do lado da cabeça do paciente, tirou as passes, colou uma subclavicular, uma no apex, abaixo, abaixo da axila. E, nesse momento, ligou o aparelho. Quando liga esse aparelho, a minha sua conduta é afasta, afasta, analisando, para que ninguém toque no equipamento, para que a energia estática não faça uma leitura inadequada, para que rádios, transmissores, celulares, não fique nada próximo da parte eletrônica do DER, para que ele não venha a indicar condutas errôneas, ou por interferências externas. O ambiente tem que ser rígido, seco, para que eu possa também comprimir bem esse tórax, tá? Se tiver alguma coisa embaixo do tórax da vítima, vai ter que ser tirado. E, nesse momento, que você liga o aparelho, como eu disse, afasta, afasta, para que ninguém toque no paciente. Nesse momento, em que ele está analisando, ele irá dar algumas condutas. Tipo, se o paciente respira, e emite algum estímulo, checar pulso. Isso o aparelho indica. Por quê? Porque, às vezes, ele emite um traçado, que é chamado de atividade elétrica sem pulso, que, para o aparelho, o coração dele está funcionando, porque eletricamente ele está funcionando. Mas, mecanicamente, esse coração está parado. Por isso que você deve sempre checar o pulso. Porque, se ele tiver em atividade elétrica sem pulso, o aparelho não vai indicar choque. Então, Sidney, quais seriam os ritmos indicativos de choque? Fibrilação ventricular, taquicardia ventricular, que, geralmente, acontece nos primeiros cinco minutos de uma parada. São evidenciados esses ritmos. Então, se deparou com esse ritmo de fibrilação ventricular, ou taquicardia ventricular, qual a indicação? Choque. Então, quando você estiver com o desfibrilador externo automático ligado, e se deparar com taquicardia ventricular, ou fibrilação ventricular, qual a primeira conduta? Choque. Ah, Sidney, mas já fazem mais que dez minutos que ele está em uma parada. Qual seria o indicado? O choque ou as compressões? Aí, muda de contexto. Primeiro, as compressões. E, em seguida, o aparelho conectado sobre o tórax do paciente, monitorando, ele irá fazer uma reavaliação e indicará se vai ser necessário o choque ou se vai ser necessário dar continuidade às compressões. É dessa maneira. Então, no primeiro elo, isolei o primeiro elo, liguei. Primeiramente, isolei. Depois, eu liguei para o serviço de emergência. Depois, eu começo as compressões. Depois, eu desfibri-lo. E aqui é chegado a equipe de emergência para dar continuidade ao trabalho que você fez. Com essas e outras medidas, com o cuidado adequado, sabendo utilizar o destimulador externo automático e comprimindo bem esse tórax, você vai garantir, sim, uma ótima sobrevida desse paciente e nós obteremos, através da sua vida, através da minha vida e de outros testemunhos, de muitas vidas salvas através da sua mão. Forte abraço. Fica na paz. E continua conosco na Máximos SMS, que é o que tem de melhor em urgência e emergência. Muito obrigado.